Continuando nossas aulas de matemática discreta, vamos relembrar aqui o operador condicional. Se P e Q são duas proposições, então P, se P então Q, denotado por P condicional Q, é também uma proposição e o valor lógico dela é falso apenas se P for verdadeiro e Q for falso. Nos demais casos, P condicional Q é verdadeiro. Aqui está a tabela verdade, P e Q, analisando todas as possibilidades para P e Q. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. O P condicional Q só é falso quando o P é verdadeiro e o Q é falso. Nos demais casos, é verdadeiro. Eu comentei na aula passada, é bom frisar isso, que esse outro símbolo, P, implica Q, é diferente do símbolo condicional. Quando a gente escreve P condicional Q, isso aqui é uma proposição lógica, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Acontece de ser falso nessa linha aqui, quando o P é verdadeiro e o Q é falso. Isso aqui tem um valor lógico, P condicional Q, que é falso. Mas, quando escrevemos P implica Q, nós estamos afirmando que o valor lógico de P condicional Q é verdadeiro. Quando escrevemos P implica Q. Ou seja, quando escrevemos P implica Q, queremos dizer que P condicional Q é verdadeiro. Ou seja, essa linha da tabela verdade não ocorre. Então, só relembrando isso na aula passada, vamos ter algo semelhante aqui para o bicondicional e a equivalência. Perfeito, agora o operador de equivalência. Se P e Q são duas proposições, a proposição P se somente se Q, também chamado de bicondicional de P e Q, P bicondicional Q, é escrito assim como a seta dupla, P bicondicional Q, e o valor lógico é verdadeiro quando os valores forem iguais. Por exemplo, aqui todas as possibilidades, aqui a tabela verdade, VV, VF, FV e FF, quando os dois são iguais, V e V, então aqui é verdadeiro. Ou FF também é verdadeiro. Se o valor lógico for diferente, aqui V é diferente de F, o valor deu F. V é diferente de E, F é diferente de V, aqui deu F também. Ou seja, quando é que o bicondicional é verdadeiro, quando o valor de P foi igual ao valor de Q, ou VV ou FF. Caso contrário, vai dar falso. Igualmente lá no caso do condicional, quando escrevemos isso, P equivalente a Q, nós estamos dizendo que o operador bicondicional é verdadeiro. Quando escrevemos assim, P, bicondicional Q, isso aqui é uma sentença, uma proposição lógica, tem um valor verdadeiro, pode ter um valor falso. Quando escrevemos P equivalente a Q, queremos dizer que o bicondicional, isso daqui, essa proposição lógica, ela é verdadeira. Ou seja, quando escrevemos P equivalente a Q, queremos dizer que essas duas linhas não ocorrem. Essas duas linhas aqui não ocorrem. Como eu falei na aula passada, é uma sutileza mais importante. Esse símbolo é diferente desse símbolo. Esse símbolo é uma afirmação sobre esse operador lógico. Então, quando escrevemos P equivalente a Q, queremos dizer que o P bicondicional Q é verdadeiro. Essa é a proposição lógica. Perfeito. O P bicondicional Q significa, é o operador, se somente se. Então, P é a condição necessária e suficiente para Q. As condições P e Q são equivalentes. Se P, então Q. E se Q, então P. Então, a gente vai ver mais tarde que o P bicondicional Q é equivalente. Olha aqui aquele símbolo de novo. O que eu vou dizer aqui é verdade. Quer dizer o quê? Que P implica Q, que P condicional Q, e Q implica P, é o condicional. Às vezes, como eu falei também na aula passada, às vezes a gente fala esse símbolo como sendo implica. P implica Q. Não tem problema em fazer isso. P condicional Q, P implica Q. Desde que fique claro que esse símbolo é um operador lógico e esse símbolo é uma afirmação sobre esse operador lógico. Querem dizer que, na tabela verdade, o valor é verdadeiro. Quer dizer que o valor lógico do bicondicional é verdadeiro. Assim como não tem problema também em chamar esse símbolo de equivalente. P equivalente a Q. Desde que fique claro, subentendido, que estamos falando aqui do operador lógico. Ok. Continuando. P implica Q e vice-versa. Exatamente aqui, P implica Q e Q implica P. Alguns autores usam a abreviação, se somente se. S, S, E, para expressar se somente se. Isso é verdade. O operador de disjunção exclusiva. Se P e Q são duas proposições, denotamos por P ou exclusivo Q, ou P ou Q, mas não ambos. Este conectivo é chamado de disjunção exclusiva de P e Q. O valor lógico de P ou exclusivo Q é verdadeiro, se P e Q tem valores lógicos opostos. Ou seja, exatamente um deles é verdadeiro. A tabela verdade é essa daqui. Todas as possibilidades de P e Q, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, falso. E quando é que vai ser verdadeiro ou exclusivo? Quando um deles for verdadeiro, mas não ambos. Acontece aqui. O V, aqui tem V, um deles é verdadeiro e o outro não é. Aqui um deles é verdadeiro e o outro não é. Então aqui dá verdadeiro. Essa daqui é falso e falso. E essa daqui, ambos são verdadeiros. Não pode, não ambos. O interessante aqui, uma coisa interessante da disjunção exclusiva, do ou exclusivo, é o quê? É que se observarmos aqui o bicondicional, o bicondicional é verdadeiro quando ambos são iguais. Olhando aqui na tabela verdade, observamos o seguinte, que fica V, F, F, V. Aqui no exclusivo é F, V, V, F. Dá para observar que é o oposto. V, F, F, V. Se a gente trocasse V por F, F por V, eu creio F, V, V, F. Aqui, F, V, V, F. É o oposto, né? Isso quer dizer que o operador, lógico, ou exclusivo, é equivalente, posso escrever assim, quer dizer que o bicondicional aqui vai ser verdadeiro, a negação do P bicondicional Q. Certo? Quer dizer o quê? Se eu trocar esse símbolo de equivalência por esse símbolo bicondicional, se fizermos a tabela verdade, vai dar sempre verdadeiro, tá? E é exatamente isso que ocorre, né? F, se compararmos aqui, o oposto disso, F, de V, F. Comparamos esse agora, V com o oposto desse, é V, deu igual. Agora esse, V com o oposto desse, de F, é V. E assim por diante, né? O último também vai dar certo. Perfeito. É importante observar que em português, o conectivo OU pode significar tanto o OU inclusivo, que é o normal, quanto o OU exclusivo. Esse daqui. Por exemplo, na frase, o original foi enviado pelo correio, ou o original foi enviado pelo malote, entende-se que o OU é exclusivo. Ele não pode ter sido enviado pelos dois ao mesmo tempo, né? Por outro lado, na frase, vamos supor que o carro deu problema, e a gente diz, a bateria está descarregada ou o tanque está vazio. O OU deve ser entendido como OU inclusivo, pode ter acontecido os dois, né? A bateria pode estar descarregada e também o tanque está vazio ao mesmo tempo. Ok? Então, a interpretação em português vai depender do contexto. Ok. A precedência agora dos operadores lógicos. Em uma proposição que usa dois ou mais operadores lógicos, como P, OU, Q e R, a ordem em que eles devem ser aplicados é muito importante. Podemos sempre usar parênteses para indicar a ordem correta. Por exemplo, P, OU, Q e R. Ou P, OU, Q e R. Observe que essas duas proposições podem ter valores lógicos diferentes para certas proposições P, Q e R. Por exemplo, se colocarmos aqui o R como sendo falso, né? E o P sendo verdadeiro, tudo isso daqui vai dar falso, né? A primeira vai ser falsa se o R for falso, porque aqui é um E. E se o P for verdadeiro, como aqui é um OU, vai dar verdadeiro, independente se o valor do R seja falso. Então, isso aqui tudo vai ser verdadeiro. Ou seja, o valor deu diferente, o valor lógico, né? São proposições lógicas diferentes. Assim como na álgebra, é útil estabelecer regras de precedência entre operadores que determinam uma ordem convencional de aplicação, mesmo na ausência de parênteses, como na proposição P, OU, Q e R. Por exemplo, quando escreve A vezes B mais C. A gente já aprendeu que A vezes B vem primeiro, né? A gente não faz primeiro B mais C para depois multiplicar pelo A, não. Então, aqui na lógica também teremos algumas regras de precedência. Então, aqui, a negação tem a maior precedência, né? Depois vem o E, depois o OU, OU exclusivo, e o condicional e o bicondicional. Assim, por exemplo, a proposição não P, I, Q, condicional R ou exclusivo S e U, deve ser entendida como o não P, ele pega logo primeiro, né? Não P, I, Q, já junta aqui com o Q, o condicional vem por último, né? Então, S, I, o I tem precedência com o OU exclusivo. Então, S, I, V, perdão, aqui tem um E pequenininho, vamos supor que esse U aqui é V, na verdade. S, I, V, U, R, OU exclusivo, tá bom? Então, não é necessário memorizar tanto isso, porque em geral serão colocados os parênteses para evitar confusão. Então, isso aqui não vai ser cobrado na disciplina, tá? Mas, em alguns momentos, quando escrevemos assim, P, I, Q, condicional, então a gente entende que é, tem um parênteses aqui, o E tem precedência do condicional. Então, vai ficar claro pelo contexto da questão, tá? Para memorizar as prioridades relativas de E e OU, basta lembrar que E, na álgebra de Boole, era representado por multiplicação. Então, isso aqui tem precedência por quê? Porque está relacionado com a multiplicação. O OU e o OU exclusivo estão associados à soma, tá? Assim, a proposição P, OU, Q e R seria, por analogia, X mais Y vezes E. Então, ou seja, primeiro esse, depois o OU com P, né? Você tem como P, OU, Q e R, não como P, OU, Q e R. Em matemática, diz-se que uma operação vezes, né? Uma operação estrela é associativa, se X estrela Y estrela Z é igual a X estrela Y estrela Z. Quais quer que sejam X, Y e Z. Nesse caso, podemos omitir os parênteses dessas duas formas, escrever apenas X estrela Y estrela Z, quando há associatividade. A soma e a multiplicação de números reais, por exemplo, são operações associativas, enquanto a subtração não é, né? Subtração não é associativa. Dentre os conectivos lógicos que vimos até agora, o OU, o E, o OU exclusivo e o bicondicional, eles são associativos. Isso aqui é uma boa questão para vocês fazerem, tá? Um bom exercício para me enviarem. Prove que esses operadores OU, E, OU exclusivo e bicondicional são associativos. Alguns desses são questões da lista, podem fazer e me enviar. Portanto, podemos escrever P ou Q ou R, P, I, Q e R, P ou exclusivo Q ou exclusivo R, ou P, aqui está errado, tá? É P bicondicional Q, bicondicional R, sem risco de ambiguidade. Aqui é um erro do livro, tá? Por outro lado, a fórmula P, condicional Q, condicional R, é ambígua, pois P, condicional Q, condicional R, não é equivalente a P, condicional Q, condicional R. Um exercício aqui é bom fazer e ver que está errado. Não são equivalentes, tá? Tem casos em que essa primeira proposição é verdadeira e essa daqui é falsa. Ou é o contrário. Uma é falsa e a outra é verdadeira. Vamos já ver isso. É tradicional considerar o ou exclusivo como tendo menos prioridade que o E. Em parte, se deve ao mais, né? Para denotar o ou exclusivo em certas áreas da matemática. Por outro lado, não há uma tradição forte para interpretar combinações de ou exclusivo com ou. Por exemplo, se eu tiver P ou exclusivo Q ou normal R, né? Ou inclusivo R, a gente não sabe quem vai fazer primeiro, tá? Ou seja, para evitar esse tipo de problema, esse tipo de situação, os parênteses vão ser praticamente obrigatórios aqui. Alguns autores usam a convenção de que fórmulas com dois ou mais operadores são associativos de mesma prioridade como P, condicional Q e condicional R. Devem ser avaliados sempre da esquerda para a direita. Se for escrito assim, a gente vai assumir que o parênteses está assim, né? Em geral. Assim como no menos, né? Ou seja, quando escrevemos P, condicional Q, condicional R sem parênteses, então tem que assumir que o parênteses, você vai fazer na ordem que ele aparece. Quando não há parênteses e não há uma regra clara de precedência, vai da esquerda para a direita. Note que essa convenção também é usada em álgebra. Por exemplo, quando a gente faz X menos Y menos Z, a gente entende que é assim, X menos Y menos Z. E não assim, X menos Y menos Z, tá? Então, assim como na matemática a gente não fica colocando parênteses em algo como isso, tá? A gente poderia não colocar parênteses também aqui, tá? Mas vai ser aconselhado e na verdade vamos usar sim parênteses para evitar confusão. A mesma regra poderia ser usada nesse caso. Ficaria, já que a gente não tem uma ordem de precedência entre ou exclusivo e ou inclusivo, então vem da esquerda para a direita mesmo. P ou exclusivo Q ou inclusivo R. Ou só ou mesmo, né? Mas por via das dúvidas é aconselhável usar parênteses. O mesmo vale para o condicional, em relação ao bicondicional. Quando escrevemos assim, a gente vai entender que é P condicional Q bicondicional R. Já que não há uma regra de precedência entre esses dois. Vejam aqui que na tabela de precedência os dois estão no mesmo nível, né? Assim como ou e ou exclusivo, ok? Perfeito. Vamos agora fazer aqui alguns exercícios rápidos, né? Exercício 3.3. Um grupo de pessoas está tentando planejar um passeio turístico. Porém, Alice só vai se Bento também for. Bento não vai se Carlos e Eunice forem. Carlos, Dudu e Eunice conhecem o lugar. Então, um deles tem que ir. Dudu só vai se ou Carlos ou Alice ou ambos forem. Carlos não pode ir se nem Alice nem Bento forem. É possível realizar esse passeio? Em caso afirmativo, quais composições são viáveis? Então, vamos lá. Alice só vai se Bento for. Essa frase aqui pode complicar muito. Se a frase fosse assim, Alice vai se Bento for. Então, quer dizer o quê? Alice vai se Bento for. Então, seria se Bento for, Alice vai se Bento for. Então, Alice vai B condicional A, né? B de Bento, A de Alice, né? O B significa que o Bento vai. O A significa que Alice vai. Só que aqui tem um só para atrapalhar, né? Só vai se Bento for. Então, isso significa que é A condicional B. Por quê? Porque se eu tenho, ó, se Bento for, Alice vai, tá? Isso aqui é verdade quando o Bento for falso e Alice for verdadeiro, tá? Se Alice for e o Bento não for, essa frase aqui, essa proposição lógica seria verdadeira. Lembra? Quando a hipótese é falsa, o B condicional é verdadeiro. Mas não é o que a frase disse. Ela só vai se o Bento for. Se o Bento não for, quer dizer que Alice também não vai, né? Ou seja, esse só mudou o sentido lógico, então significa que é A condicional B. É o oposto, não é B condicional A, por causa desse só. Ou seja, se Alice vai, quer dizer que o Bento foi, né? Porque ela só vai se o Bento for. Bento não vai se Carlos e Eunice forem. Isso quer dizer o quê? Se o Carlos e Eunice forem, então o Bento não vai, tá? Carlos, Dudu e Eunice conhecem o lugar, então um deles tem que ir. Ou seja, Carlos vai ou Dudu vai ou Eunice vai, certo? Um deles tem que ir. Mas pode ser mais do que um, não é ou exclusivo. Um deles, pode ser todos os três juntos, tá? Vai ser ou inclusivo, ou só ou. Quando falar só ou, subentende-se que é ou inclusivo, né? Dudu só vai, olha aqui o só de novo, né? Só vai se ou Carlos ou Eunice ou ambos forem. Isso quer dizer o quê? Igual no item 1? Significa que se o Dudu foi, então quer dizer que Eunice ou o Carlos foram. A ou C. Aqui está a proposição lógica, né? Carlos não pode ir se nem Eunice nem Bento forem. Ou seja, se nem Eunice nem Bento forem, quer dizer que o Carlos não vai. Ou seja, se a Alice não vai e o Bento não vai, olha aqui. Não A, Alice não vai. E não B, Alice não, Bento não vai. Então o Carlos não vai. Aqui a frase, né? Perfeito. Aí a pergunta, é possível realizar esse passeio? Pensando aqui um pouquinho, se colocarmos Alice como verdadeiro, Bob, Bob não, Bento como verdadeiro, Carlos como verdadeiro, Dudu como verdadeiro e só a Eunice como falso, dá certo. Então basta observar aqui, se Alice for verdadeiro e o Bento for verdadeiro, V implica V, ok, V implica V. C e E, aqui vai ficar V e falso, vai dar falso aqui nessa frase, né? Porque tem o falso da Eunice, então tudo vai ser verdadeiro, já que vai dar tudo falso aqui no E. Tudo bem. Essa outra aqui, nós temos o Carlos é verdadeiro, vai deixar toda essa frase verdadeira, já que o Carlos vai. Aqui, o Dudu vai, então é verdadeiro, e A ou C, tanto Alice como Carlos vão, verdadeiro, e essa frase também vai dar verdadeira. O Carlos vai, então não Carlos é falso, e aqui vai dar falso também, porque o Alice e o Bento vão, verdadeiro. Então aqui vai ficar não A, vai ser falso, e não B vai ser falso, vai dar tudo falso aqui. Então falso implica falso, verdadeiro, isso é verdade, né? Ou seja, só quem não vai é a Eunice, vai todo mundo menos a Eunice. Construa as tabelas verdades de P, condicional Q, condicional R, e P, condicional Q, condicional R. Elas são equivalentes, essas duas frases? Veja, a gente pode analisar, sem fazer a tabela verdade, aqui está a tabela verdade, a gente vai já mostrar, vou já mostrar, mas vamos analisar aqui rapidamente. Se o P for verdadeiro, se o P for falso, e o R for falso, o que vai acontecer nessa primeira proposição lógica? O P é falso, então essa primeira aqui, tudo vai ser falso, perdão, tudo vai ser verdadeiro. Porque quando o P, quando a tese, a hipótese é falsa, o condicional é sempre verdadeiro. Basta olhar na tabela verdade. E aqui vai ter, tudo isso aqui vai ser verdadeiro, bicondicional falso, que é o R, vai dar falso. VF vai dar falso. Ou seja, toda essa primeira parte, essa primeira proposição vai dar falso. Mas, por outro lado, essa outra proposição vai ser verdadeira, porque nós temos um P falso aqui, P é falso, já tínhamos colocando P falso. Falso, condicional, qualquer coisa que vier vai dar verdadeiro. Ou seja, a segunda proposição deu verdadeira, mas a primeira deu falso. Então, já podemos ver que elas não são equivalentes. Podemos observar isso também aqui na tabela verdade. Esse caso que nós vimos, são justamente essas duas linhas. O P é falso e o R é falso. O P é falso e o R é falso. O valor do Q é irrelevante. Aqui, na primeira proposição, vai dar falso. Como acabamos de observar, aqui em cima deu falso. Mas, aqui a proposição, perdão, nos interessa, deu verdadeiro, verdadeiro aqui. E é justamente o caso, as duas linhas, as duas situações em que essas proposições, o valor lógico dá diferente. Então, para fazer uma tabela verdade aqui, com uma proposição lógica, com três proposições simples, P, Q e R, nós temos que colocar todas as possibilidades das proposições simples, os valores lógicos. Então, temos que analisar todas as possibilidades mesmo, das proposições simples. P, Q e R, V, 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 F, F, V, F, V, F, V, F, 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 F. São oito possibilidades. Cada proposição simples tem dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. São três valores, são três proposições simples, P, Q e R, 2³, igual a oito possibilidades. Então, por isso que essa tabela verdade, ela tem oito linhas. Aplicando aqui os valores, nós vamos ter essa daqui, a tabela, o valor, a tabela verdade do P, condicional Q, condicional R, e essa daqui é a tabela verdade do P, condicional Q, condicional R, tá? E você analisando as duas, você vai ver que só vai dar diferente aqui e aqui, né? São os casos que eu analisei lá em cima. Quando o P é falso e o R é falso, perdão. Quando o P é falso e o R é falso, tá? Perfeito, exercício 3.5. Construa as tabelas verdades das fórmulas P, bicondicional Q, bicondicional R e P, bicondicional Q, bicondicional R. Elas são equivalentes? Sim. Vamos ver por que, rapidamente, eu não vou fazer a tabela verdade, mas você deveria fazer. É o seguinte, quando é que essa afirmação, essa proposição, ela é verdadeira? Vamos analisar. Em que caso ela é verdadeira? Quando o R, vamos ver quando é que o R pode ser verdadeiro, né? O R é verdadeiro, então, esse lado todo tem que ser verdadeiro. Para ele ser verdadeiro, ou os dois são, os dois têm que ser iguais. Ou é VV ou é FF, tá? Então, analisamos quando o R for verdadeiro. Agora, vamos analisar quando o R for falso. Quer dizer que os valores são diferentes. Ou VF ou FV. Pronto, essas são as quatro possibilidades de valores verdades do P, Q e R, para essa proposição dar verdadeira. E vamos ver quando é que essa próxima aqui, a seguinte, dá verdadeiro. Vamos analisar aqui o valor do P. O P, quando ele for verdadeiro, vamos analisar essas duas primeiro. Primeiro, o P é verdadeiro. Para dar verdadeiro a essa proposição inteira, então, quer dizer que esse lado tem que ser igual. Tem que ser verdadeiro também. E quando é que é verdadeiro? Quando é VV, Q e R ou FF para o Q e R. Agora, analisando o P falso. O P falso quer dizer que o Q e R tem que ser diferentes. O bicondicional é verdadeiro, condição iguais. E é falso, condição diferentes. Para ser falso, FV ou VF. FV ou VF. Que é justamente, se você comparar, VVV, VVV. FFV, FFV. VFF, VFF. FVF, FVF. São os casos em que essas duas proposições são verdadeiras. Qualquer outro caso, elas são falsas. Isso quer dizer que elas são equivalentes. Isso é um modo de fazer. Outro modo é fazer a tabela verdade. E como tem três proposições lógicas simples, nós teremos que ter oito linhas. Faz exatamente isso daqui e calcula os valores dessas duas proposições lógicas e vejam como elas vão dar iguais. Ok? É isso.